A ênfase numa palavra é importante? Claro que é. Imagina isso. Aliás, em tudo ocorre um processo de comunicação. Você vai vender algo, você está comunicando, está de certa maneira se expressando, tentando vender. Às vezes até mesmo o produto. Vamos supor que você seja um vendedor. Bom, a ênfase na palavra pode fazer toda a diferença. Claro, a partir do momento que você parte do princípio que a comunicação e a venda se baseia na comunicação de um ser com o outro, obviamente isso é muito importante, a ênfase na palavra. Mas, bom, como a gente vai levar isso para o canto da venda? Viu a entonação aí da minha voz na palavra venda? Estou dando mais ênfase a essa palavra. Isso daí significa ênfase. Um tibre, uma voz mais aguda, algo que chama a atenção com a palavra. Já vi, se não me engano, alguns professores de letra falando a respeito da entonação, que é Deus. Te ama, uma ênfase maior em Deus e muda o significado. Não sei nem se tanto muda o significado. Obviamente você dá uma maior entonação em Deus como um ser poderoso. Aí você fala, Deus te ama. Você dá mais importância ao amor. O mesmo serve para a venda. Vamos supor, sempre as pessoas pensam relativo, né? Geralmente quando eu vim comprar alguma caneta, você quer baratinho. Todo mundo quer baratinho, né? Desejo de posse, com o menor gasto possível. Bom, se tiver qualidade vai ser bom. Se não arrebenta a caneta, né? Por um preço adequado. Opa, é justo pra caramba. Bom, e aí como a gente pode usar o preço relativo? A gente pode falar o seguinte. Essa caneta, no preço do concorrente, vamos ser da cidade, é em torno de 5 reais. Mas aqui eu estou vendendo por 1,50. Bom, bem baixinho. Tudo bem que eu não dei tanta ênfase ao preço meu. Dei mais ênfase ao preço do concorrente. Por quê? Porque ele pensa relativo, vai prestar atenção no preço do concorrente e vai ver que o meu está bem baixinho. Relativo, inclusive, à minha voz. Então, é de que eu fico esperto e se pergunte. O que eu quis dizer com esse vídeo? Muito obrigado.